Da capital brasileira do vinho Honrando o esporte do sul Tem sua sede em nosso carinho Valoroso esportivo, Alviazul Ó esportivo, tu é cinquentenário Sabe escutar, sabe esvencer Glórias alcançar, teu povo te aclama Viva esportivo, Alviazul, Alviazul Vente como os barreirais Assim é a nossa esperança Dos seus grandes valores reais Esportivo, avante confiança Ó esportivo, tu é cinquentenário Sabe escutar, sabe esvencer Glórias alcançar, teu povo te aclama Viva esportivo, Alviazul, Alviazul Estaremos contigo esportivo Na montanha ou fora daqui Com entusiasmo sempre vivo Aplaudindo ou sofrendo por ti Ó esportivo, tu é cinquentenário Sabe escutar, sabe esvencer Glórias alcançar, teu povo te aclama Viva esportivo, Alviazul, Alviazul Viva esportivo, Alviazul, Alviazul, Alviazul Viva esportivo, Alviazul, Alviazul, Alviazul Viva esportivo, Alviazul, Alviazul, Alviazul Alviazul, Alviazul